E quando chega, a galera enlouquece, perna grossa, rapidão E tem com a mulher de chefe, abre a mão, aquela dança Eita, que bina, gostosos, mano, pira nessa banda E novinha que é bolosa, desce, 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 desce Delícia que gostosa, vem quebrar aqui no mundo Novinha que é bolosa, desce, desce, desce Novinha que é gostosa, vem quebrar aqui no mundo Novinha que é bolosa Novinha que é bolosa